DJ HN Beat caralho Do Grajaú pro mundo porra Cê é louco DJ KS Você não é Pokémon mas tá evoluindo hein Barulhando tudo Satélite dos dois porra É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Se tu quer putaria A tropa não amarela É só tu abrir as perna e toma Toma, 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 toma Pica na xereta Toma, 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 toma Pica na xereta Pica na xereta Quero ver no fute Aquele que desfute, porra Se eu to ruim fico pior Muito crazy de maconha De maconha De maconha De maconha Muito crazy de maconha Muito crazy de maconha Muito crazy de maconha Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arranjar pro beco e vou te botar E já tá em limite, cartaz Pra já o pulo do porra Cê é louco, DJ KS Você não é Pokémon, mas é bom